Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar uma olhadinha de como está ficando o Soul Forge Fusion, que é um jogo de card game, eu me amarro em jogos de card game, o Slay the Spire é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e o Soul Forge Fusion também apresenta um modo campanha ao estilo roguelike, eu fiquei bem curioso para saber como é que está esse jogo. Muito obrigado aos desenvolvedores por terem mandado uma chave aqui para o canal, o jogo está em acesso antecipado, e além de eles terem mandado uma chave para eu jogar aqui no canal, fazer esse vídeo, eles mandaram uma segunda chave para eu presentear para vocês, beleza? Então o que é que eu vou fazer? No meio desse vídeo, em algum momento, vai aparecer grandão aqui na tela a chave do jogo, então quem quiser tentar resgatar, é só copiar a chave e registrar no Steam, beleza? Então sem mais delongas, meus queridos, vamos começar um novo jogo, tá? Então por favor não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, e vamos nessa! Player! Não tem muita opção não, o T-Colés está tudo aqui desativado, até as opções aqui estão desativadas. Vamos lá! Ok, Zombie Ord contra o Player, que eu não vi qual era o rolê. Bem-vindo ao seu primeiro jogo, jogue criaturas e magias para reduzir a saúde do oponente a zero para você conseguir sua vitória, vamos fazer um briefing do tutorial, beleza? Para você começar. Cada turno consiste em quatro ações, quatro fases de ação. Dois para você e dois para o seu oponente. E a fase de batalha. Na sua fase de, na sua action phase, na fase de ação, você pode jogar uma carta de sua mão. Uma só? A criatura, coloque a criatura agora na sua drowning lane. Ok. Meu turno, então vamos botar aqui, nós temos... Caraca, tem dois... Aqui provavelmente é saúde e é os pontos de vida. Vamos ver aqui, vamos botar isso aqui. Um Goblin, caraca, ele é forte, hein? O urso tem... Eu quero um personagem equilibrado. Um Warrior. Vou colocar aqui na meiuca. Vamos botar aqui na... Nem lá, nem cá. Beleza. Level up. Cada vez que você joga uma carta, Nível maior, mais poderoso. Uma versão mais poderosa dessa carta. Será descartada da pilha? Como assim? Clica no botão direito em qualquer carta que você vê. Para você ver os seus níveis. Olha lá. Ah, não. Uma carta que esteja na minha pilha de... Não na pilha de descarte, não. Na minha pilha de cartas que vão ser cavadas, ficam mais fortes. Beleza. Gostei. Botou direito aqui. Aí a próxima, nível... Aumentou. Então toda vez... Não, 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 não. Então toda vez que eu... Que eu uso uma carta, uma versão melhor dela... É... 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 Aparece na minha pilha de... De cavar carta, né? No meu deck. Show. Done. Ah, o cara conjurou uma criatura ali. É... Segunda jogada antes da batalha. É... Agora é o seu turno de jogar uma outra carta. O oponente... Beleza. Então vamos lá. Vamos botar... Um... O goblin. Vamos botar o goblin aqui. E aí o meu goblin, que está lá dentro. Goblin. Já melhorou. Show. E aí ele botou outro igual. Ah, eu não tenho cartas iguais. Batalha. Ah... Após as quatro fases, começa o combate. Ah... 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 O jogador que estiver com o Forge Play. Ah... O jogador que começa com a Forge, joga na... Ah... Com os personagens da linha de frente. Na sua posição de ataque. Ah... Os jogadores, sem a Forge, utilizam a linha de trás, na posição de defesa. Depois de atacar, as criaturas... Ah... Voltam... Vão pra trás. Criaturas não posicionadas. Criaturas não posicionadas. Atacam o... O... O player... O opositor... O oponente. O oponente, sei lá. Enfim. Qualquer dano infringido... É... Qualquer dano restante... Entre os turnos... Ah... Any damage? Ah tá. Qualquer dano, ele se mantém... Entre os turnos. Criaturas reduzidas a zero são banidas. Se você reduzir o player a zero, você ganha. 25 pontos de vida o... O inimigo tem. Ah... O dano é mútuo. Entendi. Ih... Zera a mão. Quem é o jogador que tá com a Forja? Complete turnos. Ah... Você completou seu primeiro turno. Depois... Ah... Depois de cada turno, você... Ah... Cava uma nova carta... Uma nova mão de cinco cartas. Ah... Essa... Essa cavagem... Inclui... Ah... Magias. Magias podem... Ou spells. É... Feitiços. Ah... Cartas de feitiços... Ah... São diferentes... Por gemas... No canto... Das cartas. Os níveis da magia... São iguais das criaturas... Mas são banidas depois de... Serem jogadas. Beleza. As magias têm uma quantidade... Uma variedade de efeitos. Tente jogar um agora. Meu turno. Cadê a magia? Nós temos o... Ice Storm. Causa quatro de danos... Ao inimigo... Ou criatura... É... Criatura do inimigo... Caraca, tô me sentindo jogando... O OTCG... Na época que eu jogava em inglês... Porque o OTCG não foi lançado aqui no Brasil. E dois... Ao... Inimigo adjacente... Então, não. Causa quatro de dano... A criatura do inimigo... É... Olha aí... Dá o seu guerreiro... Mais quatro de dano. Tem um guerreiro? Não tem mais guerreiro. Não, tenho aqui. Tá bom. Mas o guerreiro tem que estar na mesa? Não. Tá, o jogo tá querendo que eu jogue um spell agora. Obviamente. Curti, hein, senhoras e senhores. Done. Aí o consagrado colocou outra criatura ali. Meu turno. Eu poderia colocar um guerreiro, né? Esse guerreiro vai tancar essa porrada aí. Ele vai ficar no... Matou o colega. Ainda ficou com cinco pontos de vida. Ah, entendi. Aqui o... 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 O forge aqui, ó. The forge. Ah, agora que ele vai explicar. Eu vi descendo aqui de um turno pro outro. Ó lá. Ahm... Os jogadores alternam o controle da forge a cada turno. Ah... Os jogadores com a forge atacam o primeiro. Ah, agora tem que jogar você mesmo. Tá bom. Ahm... Eu posso melhorar o meu herói. Ahm... Jogue com dois minions. Ou escolha um inimigo. Uma criatura inimiga. É inimigo. Ah... Ele troca a criatura por um minion desses aqui. Glider. Arrogant glider. Se ele não tiver posicionado, ele ganha mais quatro de ataque. Combat breaker. Aqui é tudo... Não, isso aqui são criaturas com poderes. Criatura, um yet. Não. Olha, causa cinco de dano a uma criatura ou jogador. Aqui eu posso conjurar criaturas. Duas criaturas. Duas minions. Deixa eu ver. Ou posso causar dano direto ao... Vamos lá. Vamos jogar isso aqui. Engraçado. Ele não... Não consome nada, né? Qual foi, irmão? Não entendi. Perdi alguma coisa? Eu entendi errado a carta? Não era possível. Onde é que eu vejo as cartas que foram... Unidas? Eu acho que eu... Play up to... Ah, vou ter que jogar em cima de dois minions? Enfim, eu entendi errado a banana da carta. Banana. Ok, me lasquei então, né? Dá mais quatro a uma outra criatura sua. Então vamos colocar esse consagrado aqui. Então essa aqui... É, exatamente. A demora... As animações estão demorando um pouquinho de acontecer. É, o fim... O fim do ciclo do deck. Depois do... Ah, o dano excedente foi pro herói mesmo. Ele tá com 30. Ele tava com 35 antes. Depois de três turnos completados... O ciclo de deck... Ah... Depois de três turnos... O seu ciclo de deck... Ah... Completou. Cada ciclo... O seu deck será reembaralhado. Te dando acesso... As cartas... As novas cartas de nível alto. Ah, entendi. A carta melhora... Só que vai pro descarte. Show? Gostei! Eu quero ver o... O modo campanha, amigo. Ah... Cada... Forgeborn... Ah... Nascido da Forge... Tem... Habilidades únicas... Que você pode utilizar... Uma vez por ciclo. Clique no... No Forgeborn... Para ver os seus poderes. Você pode aprender... Todas as... Ah... Você aprendeu... Todas as mecânicas básicas do jogo. Tente ganhar. Beleza. Onde é o... Onde é que eu vejo o Forgeborn? Horus? Caraca, ficou muito confuso... Peraí, gente. Peraí, rapaz. Tô entendendo. Ok. Aurea crescente. Dá as suas criaturas mais três. E você ganha mais três. De saúde. Eu posso usar isso a qualquer momento? Como é que é? Ai! Usei. Eu não coloquei essas criaturas... Criaturas nenhuma na mesa. Ah, eu vou colocar essa criatura aqui... Para poder defender... Esse zumbi. E aí ele vai colocar uma outra criatura... Provavelmente. É, meu irmão. Vai ser... Lá e cá, amigo. Tem seis. Aqui eu posso colocar essa criatura. Eu vou causar bastante... Excedente, né? Porque ele vai causar um de dano desse aqui... Mais dois de dano. Esse aqui vai causar três de dano no consagrado. Ou... Causa seis de dano. Ah, uma criatura inimiga. E dê mais seis... Ao dos seus guerreiros. Só que esse dano vai passar direto em mim. É complicado. Não. Não vai passar direto. Porque eu posso matar ele. Fiz caca. Peraí. Porque assim... Essa criatura mata a minha criatura aqui. Mas o excedente ainda passa, né? Então... Vai com Deus. Peraí. Mas cadê a minha criatura que vai ganhar mais dez? Ah, ele não é guerreiro. É uma criatura. Puts, grila. Palavra-chave. Não preste atenção. O cara... Ele dá mais três a uma criatura guerreira. Tipo, esse consagrado aqui, sacou? É um warrior. Essa parte do não posicionado é que eu não... Não peguei. Realmente eu não peguei mesmo. Vou botar... Ah, não. Agora eu sou atacante, né? Ah! Pô, eu tinha clicado nessa... Ah, deixa quieto, vai. Pô, a seis, a seis. Aí... Bombas, viu? É... Beleza. O cara ainda tomou um monte de dano. Um monte não, cinco só. Ih, ficou, né? Ele não foi com Deus. Às vezes eu consigo curar ele. Olha só um... Eu ia falar um burlock, mas... É um combate raptor. Essa magia eu tenho que conjurar em cima de um... Tá meio complicado essas magias aqui, velho. Summoning console. Jogue... Um... Walkfather and Whisper Minion. Tá. Mais Storm. Ainda não. Mandamentalzinho aqui, maneiro. Eu queria... Curar algo. Curar o meu consagrado. Mas beleza. A gente pode... A gente pode... Adiantar logo. E colocar... Ai! Eu acho que eu fiz merda. Não. Não fiz, não. Eu vou utilizar aqui... O... Causa e quatro de dano... A um inimigo. E dois... Numa criatura adjacente. Então... Quatro de dano. Nesse meu brother. E dois no adjacente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Prova... Meu brodinho aqui vai morrer. Battleface. Só que esse cara aqui não ataca, né? Ai meu... É, eu tô pegando o jeito ainda do rolê. Só que ele subiu. Subiu pra atacar. E agora é meu turno. Eu vou botar três cartas dessa vez. Ship... Ship shift. E coloque em uma das suas criaturas. Mais seis, mais seis. Nesse turno. Ela vai servir como todos os tipos de criatura. Entendi. Criatura você coloca mais dois, mais dois. Nessa carta aqui. Aí criatura, você tá vendo? E essa carta serve para o arrogante. Serve também pro Yet. Usa cinco de danos. A criatura... O jogador. Treze. Peraí, eu acho que eu vou finalizar o jogo, hein? Eu vou jogar... Eu posso colocar três criaturas nesse turno. E ainda utilizar o poderzinho. Então vamos colocar as criaturas que batem mais. Você. Level upor. Done. Vai botar o zumbi ali. Que vai matar o meu... Ou não. Olha! Botou mais dois, mais dois no zumbi. Calma. Tenha calma, moreno. Vamos botar aqui o nosso... Coiso. Level upor. E eu vou utilizar aqui... Selecione o de suas criaturas... Para receber mais seis, mais seis. Show. Done. Venha beber. GG, né? Tomou oito, mais um excedente. Três? Todo mundo ficou vivo na minha mesa. Eu só queria dizer isso, tá? Agora já era também, né? O cara tá... Vamos analisar logo? É... Causa e oito de dano... Uma criatura inimiga. E cause quatro de dano... A todos os adjacentes. Deixa eu ver se eu tenho um dano direto. Não tenho. Mas o que eu posso fazer é o seguinte. Esse cara aqui embrasou... Tá querendo defender o colega. Eu vou colocar esse Et aqui pra defender. Eiii! Por essa eu não esperava. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos me livrar logo desse rapaz aqui. E aí a gente dá uma... Estampada bonitona. GG, né? Dano seco direto. Sete de dano. Mais dezenove. Menos vinte e três. Mais um. Menos vinte e quatro. Obrigado por comentar o tutorial de SoForge Fusion. Você pode visitar esse tutorial... No menu. Beleza? Lembre-se que durante... A jogada... Você pode ajustar a velocidade da animação, volume... Ah, obrigado! Se você não estiver preparado... Se você não estiver preparado... Criatura da sua conta... Recebe um deck de graça... Contra outros jogadores... E você pode tentar também o modo campanha. Valeu! Victory! E aí? Isso aí. Ah, cara, agora... Por favor, libera o modo... Agora! Que o jogo vai começar. Olha só. Criar uma conta ou login. Ah, putz. Isso aí me quebrou, né, amigo? Você quer que eu crie uma conta agora? Você não pode fazer um vínculo com minha... Meu rolê do... Da Steam? É... Vamos lá. Vamos criar a conta. Prontinho. Rapidinho. Consegui construir a conta. Eu tenho um zero de XP. Tenho as novidades. E vamos aqui clicar em jogar. Agora tá... Desliberou tudo. Settings... Tutorial... Deixa eu ver aqui. Game... Game... Graphics... Share Dex... Hot Keys... Beleza. Vamos lá. E minha coleção de baralhos também. Inclusive, a chave que eu estarei disponibilizando pra vocês... Nos dá acesso a um deck adicional, hein? My First Deck. Fuge New Deck. Eu posso construir um novo deck. Bom, eu não vou mexer nisso aqui ainda, porque eu não sei... Não entendo nada ainda. Deixa eu entender como é que funciona o jogo. Antes... Da gente... Olha lá. Os decks de facção. Antes da gente... Mexer nesse... Olha só. Hidden Code. Cadê? Cadê? Deixa eu voltar lá de novo. Cara, olha aí, ó. Beleza. Deixa eu voltar. Vamos jogar. Online Battle. Solo Battle. Campaign. Olha lá. Meu primeiro deck de fusão. É que eu posso trocar o deck. Vamos lá. Campanha. Vamos jogar com esse deckzinho mesmo. Olha só. Reclusa. Porra. Curti, hein? Tô animado. Bem-vindo à sua primeira campanha. Clique nos nós... Para ganhar buffs e... Lutar contra inimigos até você alcançar o chafrão e terminar. Se você perder, você tem que começar de novo. Você pode sair e continuar da campanha a qualquer momento. Beleza. Nós temos aqui... Aqui é onde a gente começa. Nós temos um bandido. Nós temos... Eu não sei o que são essas coisas. Quando você usa o... Forgeborn... A habilidade Forgeborn. Dá aos inimigos menos dois de ataque e menos dois de vida. Lucky. Todas as suas criaturas também são mages. Não sei o que é um mage. Quando você começa um jogo, você... Suas criaturas não minions... Com dois ou menos... Ah! Suas criaturas não minions... Com dois ou menos de força... Começam com cinco de força. Eu vou ficar com o primeiro. Você ganhou uma nova recompensa. Beleza. E aí... Sunder. Modificadores do inimigo. Ela tem um cajado de raios. Toda vez que ela joga... Lightning Sparks. No final do... De cada... Um... Ela solta uma magia. No final de cada ciclo. Vamos lá. Vamos desafiá-la. Irru! Irru! Exaltos são magias que podem ser conjuradas numa linha como criaturas. Você... Você pode ter apenas uma dessas por linha. Ai, 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 ai. Olha isso! Isso aqui é uma linha. Não, isso aqui é uma linha coluna. Olha só! Aquela... Olha, essa regra eu curti. São as linhas, certo? Acredito que sejam linhas. Na verdade, são colunas. Pra mim, linha... É na horizontal. Coluna... Na vertical. Mas, aparentemente, o efeito aqui é nessa linha coluna. Eu não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Mas, curti. Curti isso aqui. Lembra um pouco... O Gwent tem essa questão também de você colocar um efeito em uma... Ai, sim, num Gwent. Numa coluna, né? Ou linha. Ah, enfim. Numa linha. Oh! Vamos lá. Nós temos aqui algumas criaturas. Essa daqui tem habilidade stealth. Eu não sei o que significa. Criatura guerreira. Essa aqui... Aqui, se eu colocar... Ela coloca um Gizmo Minion. Os dois tem 50 pontos de vida. Causa 7 de dano. Sim, 2 de dano. Essa aqui causa 7. Bom, é a minha fase de defesa, né? O que é que isso aqui faz mesmo? Só pra... Quando você... Quando ele joga a habilidade... A habilidade, a magia... É... Vai causar mais 2 de dano. Hum... Só que essa... Esse feitiço, ele tem pontos de vida também. Ok. 4 pontos. Deixa eu colocar esse stealth aqui. Eu não sei o que é que o stealth faz. Stealth. Criaturas com stealth. Com bypass stealth. Dano direto ao oponente. Eu não quero botar essa carta aqui. Ah, pô. O cara vai dizer o que é o stealth... Depois que eu coloco a carta, velho. Ah, meu Deus do céu. Aqui, quando ativado... Qual foi a presença? Ah, era a vez dele. Foi mal. Game Log. Você pode apertar o L... Para ver o log. Beleza. Ele usou um disintegrate. Poxa. Peraí, velho. Eu não sei. Eu não faço ideia. Ah, ele usou a magia. Toda vez que ele usa a magia, causa 2 de dano. O oponente. O oponente. Cara, Breakthrough. Toda vez que ele recebe dano, ele devolve a mesma quantidade de dano. Entendi. Vou colocar você aqui, então. Active Bad. Habilidades ativadas. Quando a criatura com Active... Coloca no... Na borda. Ela pode utilizar a condição... Quando a condição for alcançada. Beleza. Ela vai ativar a habilidade quando for alcançada. A condição. Vamos nessa. Battleface. Porradinha. Eu destruo a carta de magia deles. E causo 2 de dano... No nosso amiguinho. E a gente empata o rolê, né? Ou não. Também. Ok. Cara, o Thunderclash ficou, maluco. Ah, é diferente, véi. Ó, rapaz. Toda vez que... Uma criatura for colocada nessa linha... Ela ganha 2 de dano. Ela causa 2 de dano. Enfim. Simbora. Minha vez de... Causar o terror. Mobilidade 1. A gente vai descobrir agora o que é mobilidade, né? Então temos que colocar esse consagrado aqui. Armor. Olha aí. O dano reduz... A armadura antes de reduzir o... A vida. E reseta em cada turno. Legal. Legal. Ah, mobility. Eu posso trocar ele de posição. Mais. Inclusive, então eu posso fazer isso aqui? Não, né? Olha quem chegou. 7 de vida. Que beleza. Ah, quando você conjurar uma magia... Neste turno... Você... Ele ganha mais 2 de ataque. É mesmo? E essa magia faz o quê? Coloca em cima de um gizmo minion. Tá, beleza. Vamos botar esse cara aqui. Ih, rapaz. Eu posso conjurar a magia? Hum. Escolhimento de suas criaturas. Se essa criatura... Tiver... Tiver... Reduzido... A... A vida... Essa carta de graça. Entendi. Deixa a criatura preparada. E dê mais 3 de dano. E ela ganha 1 de mobilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Posso modificá-la de posição. Peraí. Uh! O que eu fiz? Eu não entendi. E por que eu posso clicar nessa? Vou clicar também. Sai clicando, brother. Agressivo. Criaturas com... A palavra-chave é agressivo. Elas... Sempre são colocadas na linha de frente. É nada. E aí ela vai ganhar algum... Causa 3 de dano. Matou meu brother. Não, matou não. Tomou 4 de dano de graça. Matou ali. Matei lá também. E aqui ficou elas por elas. 46 contra 42. É, eu não tô... Enfim, cara. Não sei. O dano não tá indo pro... Pro inimigo, sacou? Ah, beleza. Tá ótimo. Tá tudo em casa. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Ahn... Agora a gente vai poder encher o baralho de criaturas, né? Se eu colocar embaixo, substitui a criatura. Lembre-se. Mobilidade 1. Não faço ideia do que se trata. Ah, será que... Potencial. Mobilidade 1. Show. Não, não. Nada de dano. Eu vou colocar esse cara aqui. Defender. Criaturas com a palavra-chave, Defender, são colocadas na parte de trás. Beleza. Os agressivos são colocados na parte da frente, os Defenders são colocados na parte de trás. Ora, ora. Breakthrough. Criaturas com a palavra-chave, Breakthrough, causa dano. Então, esses... O dano excedente são causados em oponentes... Em diferentes... Peraí, peraí. Diretamente ao dano... Nossa. Eles causam dano direto. Não passa pelo... Tá bom, vou tomar 7 de dano nessa brincadeira. Ou eu posso causar 5 de dano na criatura ou no jogador. E aí, mandar esse cara de... Pra... Pras cucuias. Ó, boa, hein? Ou... Ele vai causar... Vai matar meu brother aqui. Vamos finalizar logo essa criatura. Vai com Deus. E aí... Aqui... Esse brother vive. Inclusive. Causão de dano na criatura ou no jogador. Ativar. Se o seu jogador jogou 1 magia... Mais 2 de dano. Beleza. E eu posso ativar esse negócio aqui. Eu não sei quantas vezes eu posso ativar... Esses... Eu acabei de ler e eu esqueci, na real, né? Causão de dano ao jogador. Ou... Ah, a criatura. Essa criatura não morre, né? Então... Só pra garantir aí que... Vai dar tudo certo. Isso aí. Enfim. Hum... Então... Agora é porrada, meu irmão. Tomou direto. Tomou direto. Nice. O que é isso? O que é isso? Mandou a magia. Ok. Voltou o ciclo. Enhance. Jogue um... Gizmo Minion. Upgrade. Uma carta na sua mão. Beleza. Show. Caraca, pessoal. Veio magia, hein? Ah, o gizmo aqui, ó. Vou ver... Vou ver... Coloca aqui. Show. Ah, e aqui é o meu poder, né? Do... Da habilidade. Criaturas inimigas recebe menos dois, menos dois. Show. Todas as criaturas inimigas. E agora eu posso fazer um upgrade de uma carta. Deixe-me ver. Dê a criatura. Mais quatro. Nesse turno. Se você for um mago... Se você tiver um mago em jogo, cause dois de dano a alguma outra criatura. Não tenho magos em jogo. Ah, posso ter. Então, vamos lá. É... A carta foi embora. Ela recebeu o upgrade, mas ela foi embora, cara. Causa de oito de dano a um jogador ou criatura. Não. Vou colocar o maguinho aqui primeiro. Cadê o maguinho? Ah, não. A carta voltou. Meu Deus do céu. Tá muito confuso. Vamos botar o maguinho. Mas eu acho que eu vou utilizar isso aqui, hein. Pode estampar oito de dano no meu inimigo logo de cara. Eita ferro. Dez... Oi, oi, oi. Tenha calma, moreno. Caraca, peraí. Vou adicionar um escudo de seis nesse turno. E se for um mago, eu causo três de dano a todas as criaturas inimigas. É você, amigo. Ah, esse cara aqui ficou com um de vida só. Causa de um de dano a uma criatura ou jogador. Boa, garoto. Olha aí, ó. Vamos lá. Putz, ele ainda vai jogar mais? Ok. É... Era aí, rapaz. Pô, o cara jogou trezentas cartas aí. Tá, vamos lá. O que é que nós temos? Deixa uma de suas criaturas preparadas. Coloque mais cinco de força nela. Ok, eu quero botar alguma coisa pra derrubar aquele cara ali sem... Sem dó. Olha esse dez de dano aqui, malandro. Vou ter que causar um de dano nesse rapaz. Ah, essa carta aqui faz isso. Porra, não queria fazer isso agora, não. Desfazer. É, eu faço depois. Entendeu? Porque eu não sei o que é que... Qual vai ser a ação dele. Então, eu deixo pra fazer... É, mas se eu posso perder... Se ele soltar uma magia aqui que mate esse meu brother... Então, vamos fazer assim. Vamos resolver logo isso. E deixar ele que se vire depois. Ele que toma a decisão dele. Se você conjuga... Se você jogou uma magia esse turno... Dê a ele mais três de força. Vamos botar esse morning aqui. Olha isso, rapaz. Bom, se eu colocar esse cara aqui... É... Se bem que quando eles estão no fundo, eles não atacam, né? Vai poder atacar no próximo turno. Eu vou perder essa galera aqui agora. E vou perder... E esses caras vão ficar vivos. O que é pior. Tô pensando se eu coloco... Levanto... Esse cara aqui vai cair. Vou botar logo esse warrior aqui. Pronto. Vamos ver o que acontece depois. Tome. Beleza. Saiu uma galera aí. Meu turno. A gente já pode... Fazer aquele mesmo esquema. O cara que ficou com um ponto de vida... Já foi. Certo? Caraca, meu irmão. Dez pontos de vida. Só que não é o que eu tô precisando agora. Eu posso colocar esse Thundersaurus... Porque o dano que ele receber ele vai causar de retorno. Ah... Só que assim... Ele vai causar no herói. Porque ele tem um breakthrough. Ele não vai causar no inimigo. Ele vai causar... Oito de dano... No boneco do cara. Então vamos nessa. Chegou uma parada diferente aqui. Causou oito de dano... A criatura... Que chegou... Neste turno. Ah... Você se lascou. Peraí. Há uma criatura que chegou nesse turno. Tá. Vai lá, bebê. Thundersaur. Show. Peraí. O inimigo... Ah... O inimigo... O jogador pode escolher... Tomar três de dano. Se ele não fizer isso... Você pode... Conjurar. Eu vou confirmar. Vou tomar três de dano... Para ele não conjurar a magia de graça. Beleza. E aí, bebê? É o seguinte... Causou oito de dano... Há uma criatura... Que chegou neste turno. O cara só tem dois pontos de vida. É um absurdo. Hum... Hum... Coloca em cima de um... Spell... Spell Sprite Minion. Não. A loja dos gizmos. Hum... Isso aqui é interessante. Se for... Uma criatura... Substituída... Tipo... Eu não perco este warrior, né? Quer dizer... Eu vou acabar perdendo. Na real. Porque ele vai para a pele de descarte. Só que ele vai ganhar mais quatro... De... De dano. E sobrevive, né? Acho que eu vou fazer isso. Ah, não. Não vou fazer isso. Não pode. Vamos fazer. Ah... Eu não sei se eu coloco este minion. Causa oito de dano. Eu vou causar quatro... Mais oito... Dezesseis... Dezesseis... Não é tanto dano assim, não. Ah, vamos nessa, cara. Causa oito de dano no brother aqui, ó. Ah, não. É só na criatura. Isso faz. Porra. Aí é foda. Porra, mas eu posso causar dezesseis de dano ao... Não, dezesseis... Seis... É. Quando ele causa... Então, quando ele recebe dano, ele causa... A mesma quantidade... Vamos ver. Vamos testar isso aqui. Quando ele... Quando essa minha criatura recebe dano, ela causa a mesma quantidade de dano... Com breakthrough. Ou seja, vai direto no vilão. Então, teoricamente... Se eu causar oito de dano na minha própria criatura... Vai causar oito de dano no brodinho aqui. Vamos ver. Hã? Give that... Much. Por favor. Ah, não. Não era bem isso que eu tava pensando. Ele recebeu. Eu pensei que ele ia devolver o dano. Ele recebe isso de dano. Pena, véi. Mas... Se tudo ocorrer bem... Ou ele vai morrer. Desgraça. Eu não acredito que vai acontecer essa merda. Se você conjurou a magia, você ganha mais três de... Ah, véi. Que chato, véi. Vamos lá. Ah, não. Sabia que ia dar merda, véi. Porra, meus planos foram... Todos... O caralho. Por conta dessa merda aqui. Que eu não entendi... A regra não explicou direito ou eu traduzi errado? É meio lento o jogo, hein? Um combate bem demorado. E o cara conseguiu limpar a minha mesa. Sim, Carminho. Vamos lá. Qual é o rolê dele? Não dá pra ler a carta? Tá, sim. Quando essa criatura é recolocada... Ela ganha mais seis, mais seis. Não sei porque eu coloquei ela aqui, que ela vai morrer agora. Porrão. Não, não vai morrer mais agora, mas beleza. Ah, que delícia. Eu vou tirar essas hordas aqui. Sai daí, irmão. Porra, ela tá com nove e não viu o escudo. Puta que pariu. Que isso? Porra, aí fica fácil, né? De vencer o brother. Mas aí... Eu já ativo logo o poderzinho dele. Ele vai tomar mais seis e vai ficar com dano virado no satanás e ainda vai ficar vivo. A não ser que ele use a mesma magia de novo e mate ele mais uma vez, né? Ele tá... Tá de boa aí. Vamos lá, guerreirinho. Já foi. Já era, já era. Deixa o pau torar agora. Deixa o pau torar agora. Show. 14. Pra depender de como... Pra depender de como ele jogar... Pra depender de como ele jogar. Agora é GG, hein? Vamos fazer aquelas esqueminhas de sempre. Aqui já foi. Nandei é uma das suas criaturas seis de defesa nesse turno. Se for um guerreiro, ele ganha mais seis de... De ataque. Eu acho que dá pra fazer, hein? Porque a gente tira a... Ele provavelmente vai botar uma criatura aqui e uma criatura aqui. Certo? Vou colocar esse cara primeiro. Porque na hora que eu conjuro essa magia no próximo turno, ele ainda ganha mais um bônus. Tô dizendo... 13. Que isso, jovem? Vamos lá. Como eu tinha falado... Vou usar essa habilidade nesse guerreiro aqui. Ele vai ganhar seis de defesa. E se ele for um guerreiro, ele vai ganhar seis de ataque. Então... Tchucco. Sobrevive, hein? Dezoito de dano, maluco. E aí esse cara... Ele... Ganha mais cinco nesse turno. Vamos ver o que é que o brother vai fazer. Colocou uma defesa ali, mas... Ah, não. É... Inimigo... Eu tomo sete de dano. Olha... Tomo? Tomo esse sete de dano bonitão. Pode vir. E agora... Agora, irmão. Tome seis. Beleza. Aqui empatou. Aqui sobrei. Toma mais. Toma GG. GG. Victory. Tá aí, galera. Esse é o... Sou forte. Gostei. Aqui o quê? Esconder. Eu gostei do jogo. Um pouquinho confuso. Tenho várias micromecânicas. Aí agora a gente ganha um novo bônus. Pra ir pro próximo desafio. É divertido. Gostei bastante. Bem interessante. Um pouco demorado demais. Mas tem o seu potencial. Espero que vocês tenham curtido também. Então, por favor, não se esqueçam. De deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.